A travessia Apertei a mão do meu amigo com força E descemos juntos pelo caminho lameado e escuro Rumo ao rio Estige Quando chegamos na beira do rio Orfeu colocou Eurídice cuidadosamente no chão Puxou uma lira E começou a tocar e cantar uma música linda e triste Que dava vontade de chorar Logo depois vimos um barco negro aproximar-se da margem Lá dentro havia um remador coberto por um manto Igualmente negro E por isso não podíamos ver seu rosto Será que é o Deus da Morte? Sussurrei para Breno Orfeu ouviu e nos explicou que aquele era Caronte O barqueiro de Hades Que transportava os mortos para o outro lado do rio Quando o barco negro aportou Orfeu caminhou até Caronte e pediu Por favor, queremos ver o Deus Hades Ainda não chegou a sua hora, Orfeu Só Eurídice pode fazer a travessia Disse o barqueiro Então Caronte pegou Eurídice nos braços E colocou no barco negro Em seguida, porém, Orfeu não aguentou a dor E quis embarcar a qualquer custo Caronte tentou impedir Empurrando Orfeu para longe Mas logo nosso amigo, que era mais forte Conseguiu reagir Derrubando o barqueiro que ficou desacordado no chão Mais do que depressa Orfeu pegou o remo e gritou para nós Venham rápido Mas tremendo de medo Breno e eu pulamos no barco Enquanto Orfeu começava a remar Contra a forte correnteza daquele rio de águas turbulentas Quando por fim avistamos a outra margem do rio O Deus da Morte nos aguardava de pé E parecia bastante irritado Como ousam invadir o mundo ao qual não pertencem Voltem já para o lugar de onde vieram Antes que seja tarde O Deus da Morte nos aguardava de pé O Deus da Morte nos aguardava de pé O Deus da Morte nos aguardava de pé